Eu já tô preparando o nosso cantinho Do jeito que você sempre sonhou Na porta o tapete de bem-vindo E na janela a aguinha pro beija-flor Na estante tem porta-retrato com foto do primeiro beijo Na sala aquele café que você viu e gostou Pequenos detalhes a gente arruma com o tempo O importante é que aqui nessa casa habita o amor Meu e seu, seu e meu, nosso amor As paredes pintadas da cor preferida Ter nosso gosto é igual E se falta dinheiro a gente dá jeito Tem crise em qualquer casal, não faz mal A nossa riqueza é sentimental, não faz mal Minha mega cena, meu prêmio ideal As paredes pintadas da cor preferida Ter nosso gosto é igual E se falta dinheiro a gente dá jeito Tem crise em qualquer casal, não faz mal A nossa riqueza é sentimental, não faz mal Minha mega cena, meu prêmio ideal É você É você É você É você É você Na estante tem porta-retrato com foto do primeiro beijo Na sala aquele café que você viu e gostou Pequenos detalhes a gente arruma com o tempo O importante é que aqui nessa casa habita o amor Meu e seu, seu e meu, nosso amor As paredes pintadas da cor preferida Ter nosso gosto é igual E se falta dinheiro a gente dá jeito Tem crise em qualquer casal, não faz mal A nossa riqueza é sentimental, não faz mal Minha mega cena, meu prêmio ideal As paredes pintadas da cor preferida Ter nosso gosto é igual E se falta dinheiro a gente dá jeito Ter crise em qualquer casal, não faz mal Não faz mal A nossa riqueza é sentimental, não faz mal Minha mega cena, meu prêmio ideal É você É você É você É você Não faz mal Minha mega cena, meu prêmio ideal Agora Você Fox Obrigada.